Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que nós realizamos uma grande audiência pública no último dia 10, na terça-feira, às 19h, aqui na Assembleia Legislativa, no plenário Franco Montoro, com os agentes de organização escolar, uma concorrida e lotada audiência pública, onde nós ouvimos gravíssimas denúncias, gravíssimas denúncias sobre a agressão aos direitos e a dignidade desses importantes profissionais da educação, que estão com uma carreira totalmente destruída pelo governo do Estado. Foram muitas as denúncias, senhor presidente. Nós já conhecíamos a situação dos agentes de organização escolar e dos outros funcionários também do quadro de apoio da rede estadual, mas os depoimentos dramáticos, chocantes, mostraram, de fato, a perversidade do governo estadual em relação a uma carreira importante e estratégica para o funcionamento das nossas escolas, que é a carreira dos agentes de organização escolar. O agente de organização escolar tem uma função muito importante na escola, porque é o funcionário que dá toda a sustentação, ele oferece todo o aparato para que a escola seja aberta e possa funcionar. Sem um agente de organização escolar, a escola não funciona. O aluno não vai conseguir entrar na escola, ou seja, não há a mínima condição de funcionamento, porque ele tem uma função importante na secretaria, ele tem muitas funções estratégicas dentro da escola. No entanto, a profissão, a carreira está altamente desvalorizada, seu presidente. Nós falamos muito aqui da desvalorização do magistério da escola pública pelo governo, a desvalorização do magistério estadual, a desvalorização dos gestores, mas a desvalorização promovida pelo governo estadual em relação aos agentes de organização escolar é pior ainda, é muito maior, seu presidente. Então, nós ouvimos muitas denúncias de assédio moral, de desvio de função, de falta de evolução funcional na carreira, de aviltantes salários recebidos por esses servidores, incluindo, estou aqui, seu presidente, o salário base, o salário base de um agente de organização escolar, que é aquele profissional que faz os prontuários dos alunos, dos professores, que cuida do pagamento dos servidores, que faz o certificado, o histórico dos alunos, que mantém a atualização de todos os documentos de uma escola estadual e de outros trabalhos importantes no atendimento à comunidade, no atendimento dos alunos, dos professores, o agente de organização escolar, ele se relaciona com professores, alunos, com a direção da escola, enfim, o salário desse profissional é de apenas, aqui, seu presidente, tem aqui um olerite, olha, R$ 971,00, eu gostaria de mostrar aqui na nossa, na TV Assembleia, o salário base de um agente de organização escolar, R$ 971,00, é o salário base de um agente, seu presidente, então não dá, além de toda a precariedade das condições extremamente precarizadas de trabalho, esses servidores são ameaçados, são vítimas também da violência nas escolas, eles também recebem esse salário de apenas R$ 971,00, algo tem que ser feito, seu presidente, não dá mais, por isso que os servidores vieram aqui na Assembleia Legislativa e voltarão aqui, organizarão manifestações públicas, com certeza em algum momento haverá uma greve também, também, os servidores dos agentes de organização escolar, de todo o quadro de apoio, porque a situação hoje está em insustentável, então é por isso que nós realizamos essa primeira audiência pública, estamos pedindo já em caráter de extrema urgência, uma reunião com o secretário da educação, para que as providências sejam tomadas imediatamente, seu presidente, não dá para a educação do Estado funcionar hoje com essa situação de funcionários do quadro de apoio, profissionais da educação, porque eles são educadores também, são profissionais da educação, são trabalhadores da educação, com esse salário de R$ 971,00, com o vale-refeição de R$ 8,00, vale-coxinha de R$ 8,00, seu presidente, não dá, realmente, não sei como que as nossas escolas ainda estão funcionando, nós estamos vendo um momento de calamidade pública nas escolas estaduais, e olha, é uma afronta isso, o que o governo está fazendo com os agentes de organização escolar, é uma afronta aos direitos e a dignidade desses servidores. Então, seu presidente, nós estamos tomando muitas medidas aqui pela Assembleia Legislativa em relação a esse fato, mas eu gostaria até para que providências sejam tomadas imediatamente para que haja a real valorização salarial, funcional e das condições de trabalho dos servidores, dos agentes de organização escolar, da rede estadual de ensino. Eu gostaria, seu presidente, aqui, que as cópias do meu pronunciamento fossem encaminhadas ao secretário estadual de educação, ao secretário de gestão pública e também ao governador geral do álcool, porque está insustentável a situação desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. O que nós ouvimos aqui, seu presidente, na audiência pública, os relatos feitos são, assim, tenebrosos. Tenebrosos porque eles relatam uma situação de agressão à dignidade humana desses trabalhadores. Não sei como que as escolas continuam funcionando com tanta agressão aos trabalhadores, aos agentes de organização escolar, que, como eu disse, estão com a carreira altamente desvalorizada, com salário aviltante, trabalhando em precárias condições, sem evolução funcional, sendo vítimas do assédio moral, do desvio de função, com sobrecarga de trabalho. Então, seu presidente, que as cópias sejam enviadas imediatamente do meu pronunciamento aqui, que já faz esse breve relato, porque a situação é muito mais grave do que eu estou dizendo aqui. Cópias do meu pronunciamento, então, para o secretário de Educação, secretário de Gestão Pública e para o governador geral do álcool, que o governo tome providências. É uma vergonha o que está acontecendo, o tratamento dado pelo governo estadual aos agentes de organização escolar. Eles precisam de uma nova carreira, seu presidente, de salários dignos e da melhoria das condições funcionais e de trabalho. Muito obrigado, seu presidente.